Fala, Adiguinha, aqui é o Rodrigo de Belfort Rocho. Meu Deus do céu, hoje o nível das piadas foi péssimo mesmo, foi terrível. Vou deixar uma aqui então. O Mike perguntou para o índio se ele gostava de pipoca. Aí o índio respondeu, índio não gosta de pipoca, índio gosta de popica. Fui.